Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, então no vídeo de hoje eu vou me maquiar com vocês pra ir no cinema Hoje é pré-feriado, hoje é uma segunda-feira aqui no Rio, pré-feriado, amanhã é feriado, terça-feira E eu vou no cinema hoje com meu namorado e eu vou gravar esse vídeo aqui me maquiando pra ir no cinema Vou fazer uma make básica, tá gente? Eu sempre, ultimamente tenho usado só make básica mesmo Nem usado base, é só mesmo um corretivinho, pesado a mão um pouco no blush e no iluminador E ajeitado minha sobrancelha e é isso gente, mas eu acho que talvez hoje eu faça algum olho, tipo, né, simples Mas é isso, vamos lá que pelo decorrer do vídeo a gente vai vendo o que eu vou fazer Então gente, eu já lavei meu rosto com aquele sabonete da La Roche E vou começar hidratando a minha pele com esse Hidra Boost aqui da Neutrodina, tá gente? Eu gosto bastante dele e como eu vou sair, tipo, já à noite Eu não vou passar protetor solar, mas esse hidratante aqui, ele tem filtro solar, então ele é bom Eu gosto quando eu vou usar à noite, que aí ao invés de eu não usar o filtro, ele já tem um pouquinho de bloqueador solar, tá? É esse aqui, ó, ele tem filtro 25 Pronto, hidratante aplicado, agora eu vou passar o primer O primer que eu vou usar hoje é o BT Mermaid da Bruna Tavares, tá gente? É um primer hidratante, então eu gosto muito dele porque ele tem esse brilhinho aqui Como se fosse, tipo, holográfico E eu vou aplicar com as mãos mesmo Eu gosto muito do efeito que ele fica na pele, gente Ele dá um vício bonito E ele ainda continua após eu passar, tipo, corretivo, base, enfim Já vou hidratando minha boca, gente, que eu tenho muita alergia Então já vou hidratando minha boca com esse... Tá acabando, né, gente? Nossa Quem viu comprinhas de Orlando, viu esse negocinho aqui e tava, tipo, inteirinho Já tá bem acabando, assim, no final Vou hidratando Esse aqui é um lip balm de Coca-Cola de cereja O gostinho dele é muito bom E ele hidrata bastante, eu gosto dele Agora, gente, eu vou passar um corretivo E o corretivo é essa base aqui da Mari Maria, tá, gente? A cor é a nude E eu gosto muito pra usar como corretivo Não como base, que eu acho a cobertura muito pesada Tipo, pra usar no rosto todo e tal Eu sei que tem muita gente... Ah, eu vou passar também nas minhas manchinhas, tá, gente? Eu sei que muita gente acha que essa base aqui Ela não tem cobertura alta Mas, assim, gente, juro Pra mim, a cobertura dela é, tipo, altíssima Eu não... Eu não gosto, tá, gente? Pra usar no rosto todo Porque não é o tipo de base que eu gosto E eu não sei como as pessoas acham que ela não é forte, né? Tanto a Mari Maria já teve que se pronunciar várias vezes, né? Porque ela deixa entender que a base é de cobertura média alta E as pessoas falam que não é E eu fico chocada Porque eu acho ela, tipo, muito alta Olha isso Eu não tô acostumada, tá entendendo? Então, quando as pessoas falam que não é Eu fico, assim, meio... Cara, como assim? Corretivo aplicado Eu dei uma jogada, assim, pro resto do rosto e tal Porque eu acho que eu passei muito Mas esse é o resultado, ó Eu gosto bastante, gente Eu acho bonito Mas pra passar como base Tipo, assim, muito Não rola Eu gosto de usar como corretivo mesmo Pra cobrir farinha Que é uma cobertura, na minha opinião, muito pesada Então ela cobre mesmo De pó, gente Eu vou passar o pó da NYX O Can't Stop Won't Stop E esse aqui, gente, é o Banana, tá? A cor dele é o Banana E aí Ele é assim Eu vou passar com um pincelzinho Então eu pego, ó Com um pincel Eu nem falei, né, gente O pincel que eu usei pra passar o corretivo Depois eu vou mostrar pra vocês Esse pincelzinho aqui é da Real Techniques Que, na minha opinião São os melhores pincéis, assim Sabe? Da vida Se tem uma coisa que eu gosto de comprar É pincel bom Porque dura muito tempo Não fica soltando aqueles pelinhos, sabe? Os fios Que eu acho péssimo Quando você tá maquiando, fica soltando Da Real Techniques vale muito a pena Principalmente se você viajar E comprar lá nos Estados Unidos Porque, gente Eu acho que eu pego nesse aqui 2 dólares Tipo E aqui custa 90 reais Então tem uma diferença bem grande aí Gente, eu não tinha gostado desse pó Quando eu tinha comprado E aí eu tinha largado ele, assim Tipo Larguei ele, né Não usei Falei, ó Não gostei, não vou usar E aí Só que eu nunca passei pra frente, né Eu sempre dou maquiagem pra minhas amigas E Né Sempre vou passando E esse Eu nunca tinha dado Porque eu falei Nossa, por que eu vou dar Aí eu ficava deixando ali, gente Aí eu resolvi testar ele real E agora eu tô amando esse pó Eu falei Gente, por que eu nunca usei? Juro Eu gostei muito dele, gente Ele é muito bom Esse aqui Provavelmente não deve ter mais Se tiver, não sei Porque eu comprei já tem muito tempo, gente Tem 2 Vai fazer 3 anos Então, olha, gente Esse é o resultado do pó na pele Acho que ele fica bem natural E ele é um dos únicos Pó banana Que eles Que é tipo Fica bom na minha pele Ele parece muito esse aqui, gente O da Ruby Rose Lembra muito Agora vamos para o blush Eu vou usar esse aqui Da Ruby Rose É um triozinho Chamado Peach Cheeks Peach Cheeks E, gente Ao invés de usar uma cor só Eu vou misturar as três Passar o excesso aqui E tacar Eu acho a cor desse blush Muito sutil É um blush bem chique Assim, sabe? Eu diria bem chique Porque Você olha essa cor de blush E você vê que é tipo Um blush bem sutil Não é aquela coisa Tipo Chama atenção Sabe? Não que eu ache feio Mas é porque É que chama atenção Mas é porque eu acho Essa cor de blush Um ar muito Chique Não vou passar contorno Hoje, tá, gente? Porque eu tô na fase Que eu não tô passando Nunca contorno Vou passar o iluminador Esse aqui da Wet n' Wild Que eu sempre uso Nos vídeos, né, gente? O pessoal já deve estar De saco cheio De eu usar De eu usar Esse iluminador Mas ele é Muito maravilhoso Pincelzinho também Da Real Techniques Tá? Perfeito Eu amo passar aqui em cima Alguma blogueira Uma vez passou Eu resolvi passar E eu uso sempre Né? Acho que vocês sabem Sempre passo O iluminador aqui Em cima da sobrancelha E o mesmo iluminador Só que com um pincelzinho Diferente Esse aqui é da número 21 Que vende na drogaria Pharma Life Não sei qual outra Drogaria vende Comprei lá, tá, gente? Esse pincel Eu acho ele perfeito Pra precisão Assim Ele pra fazer cut crease Também é muito bom E eu uso Nesses pontinhos aí Que eu tô passando Gente Gosto bastante De iluminador É uma das Makes Minhas favoritas Né? E eu acho que fica Maquiagem mais bonita Agora eu vou fazer Uma sobrancelha Eu vou usar esse Deixa eu pegar o pincel Primeiro Então, gente Eu vou usar esse Da Ruby Rose Aqui Que é um É o Brown Solution Uma solução Para sobrancelhas Que é um Liquidozinho Assim Tipo um Dá pra fazer Delineador também Delineado Vou usar o pincel Da Macrylan E vou pegar Um pouquinho, gente Eu pego só um pouquinho E aí eu vou Botando onde eu quero Colocar, gente Eu só passo aqui, ó Nossa, passei demais Então a gente vai Pro outro lado E aí, gente Eu não gosto Minha sobrancelha marcada Eu vou Esfumando E esfumo por fora também Que é pra, tipo Não deixar marcado, sabe? Além disso Eu também Gente, minha sobrancelha Tá horrível, né? Calma aí Que eu vou ajeitar E além disso Eu também pego Sempre o meu Controleiro Eu sempre deixo aqui do lado Mas eu já não deixei E aí eu pego Uma água micelar Ou uma babinha Ou Eu simplesmente vou E passo assim Tá vendo? Isso aqui tudo é excesso Eu sempre Nunca sei, tipo Passar certinho Então eu sempre faço De propósito Passar pra fora mesmo Pra depois ajeitar, gente Que eu acho mais prático E aí, gente A sobrancelha fica Certinha Tão vendo, ó Do jeito que eu gosto Agora eu vou passar O gelzinho De sobrancelha Transparente E aí eu gosto De Fazer assim Pra cima Depois eu venho aqui Só um Ajeitando Tá vendo? Nesse aqui também Tcharam Tô quase finalizando Já Mas eu acho Que eu vou passar Uma sombrinha Hoje É Bem básica Mas eu acho Que eu vou passar Gente, eu tô sempre Usando essa 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 sombra Aqui, né? Mas eu vou usar Que é a Dessert Da Ruby Rose Gente, é meio que só Ruby Rose Hoje, né? Então, gente Eu vou pegar Essa sombrinha aqui Mais clarinha Aqui, ó Pra fazer Tipo um Esfumadinho, né? Um fundinho E tal Esse Pincelzinho aqui É da Macrylan Também Pincel Nacional Eu gosto muito Dos da Macrylan Eles são Eles têm um preço Muito bom E valem Bastante a pena Porque eu gosto Mas alguns Eles soltam Ainda Aquele fiapinho, né? O pelinho Então É isso Agora, gente Eu tô pegando Aqui O do lado Que é esse Mais escurinho Aqui, ó Esse aqui E tô passando Só, tipo No cantinho Externo Assim, ó Tá vendo? Tô super básica, né, gente? Só que não Pra finalizar Vou passar Esse negócio Aqui de Sacolinha de glitter Aqui da NYX Na pálpebra Porque eu vou colar Um glitterzinho É uma sombra, né? Do mesmo Do mesmo Da mesma palhetinha Mas eu vou pôr Essa colinha aqui Ajuda muito Na fixação, gente E o resto A gente passa No nosso corpo E depois vai ficar colando E a gente vai falar Nossa, tá grudando tudo É isso É, acho que vou pegar Esse aqui Que eu nunca uso Que é um dourado Bem bonito Vou pegar com esse pincelzinho Aqui sem marca mesmo E eu vou colando, gente Então Essa parte aqui Ó Eu só vou pegar o produto E aplicar na cola Ele fixa muito mais E, ó Gruda na hora Então, assim Essa colinha É perfeita Pronto Pronto Passei o glitter E pra ele ficar Tipo um acabamento Mais bonito, né? O nosso olho Uma coisa que eu não tô mais Acostumada a passar Mas vou passar Que é rímel Mas eu vim Ao invés de usar Esse que eu uso Sempre Vou usar esse aqui Que é muito perfeito Que se chama Big Eyes Da Maybelline Que vai dar Um acabamento Mais bonito No meu olho Mas eu nunca mais Usei rímel, gente Porque eu fico Com preguiça Depois na hora De tirar Sério Porque faz Mó cagada E eu não tenho Dormido em casa Quer dizer Final de semana, né? E aí pra tirar Sem, tipo Essas coisas Dessa casa Assim É um pouco Complicado Então, gente A make Foi essa aqui O que vocês acharam? Eu não vou passar Nada na boca Talvez eu passe Um gloss Pra sair e tal Mas eu prefiro Passar E passando Só o meu lip balm Porque minha boca Tá bem ressecada E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da make de hoje Eu gostei bastante É uma make Bem naturalzinha Mas que combina Com tudo E É uma make Que pra ir pro cinema Já tá até too much Mas é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Aqui no canal Deixem seu comentário Seu joinha E se inscrevam no meu canal Pra me ajudar E é isso Até o próximo vídeo Um beijo E tchau, tchau